O aplicativo Olho na Bomba nasceu a partir de uma lei estadual aprovada no ano passado. A parceria entre Ministério Público e o UFG criou a plataforma que vai trazer em tempo real o preço dos combustíveis em todos os 1.795 postos de Goiás. A intenção é criar um mercado de combustíveis com preços mais justos. Nós esperamos que caso o aplicativo tenha uma boa adesão social, todo mundo passe a abastecer no preço composto mais barato. Com isso, aquele preço que hoje pratica um valor mais elevado, para se manter no mercado vai ter que reduzir seus valores. O aplicativo é muito simples e fácil de mexer. Ele foi desenvolvido por professores e alunos do Instituto de Informática da UFG e além do preço dos combustíveis, também traz outras funcionalidades. Cada pessoa, como é comum entre a gente, nós costumamos abastecer em postos específicos. Então a pessoa vai poder, a gente fala, favoritar um posto em relação a eu quero saber quanto está o combustível no posto X, que eu gosto muito, que eu estou acostumado a abastecer. Você vai poder fazer isso antes de sair de casa, você não precisa chegar no posto para saber o preço atual. E além disso, a pessoa também vai poder fazer uma denúncia em relação ao preço que está diferente do informado pelo aplicativo. Além disso, vai servir de apoio para que os postos sejam fiscalizados. É uma lei que é boa porque tem dados oficiais, as empresas têm que fornecer dados corretos, visa acirrar essa concorrência, uma vez que os consumidores vão buscar preços menores e além disso vai nos facilitar para estar aí constatando onde está alinhamento e se tem alinhamento de preços. Quem vai fazer o cadastro inicial e depois dos preços dos combustíveis é o próprio dono de posto ou um funcionário dele. Entre maio e junho, os donos de postos tiveram a chance de fazer o cadastro e cerca de 500 postos já estão no sistema do Ministério Público. Agora, nesta segunda-feira, começa o prazo oficial para as inscrições que são obrigatórias e esse prazo vai até o dia 8 de agosto. Quem não fizer o cadastro pode levar uma multa que vai de R$ 600 a R$ 9 milhões. O aplicativo só deve estar disponível ao público em setembro. E nas ruas, a novidade agradou. A regulamentação fica melhor, né? Fica mais justo, né? Acho que vai ser bem interessante, né? Porque como a gente não tem muito tempo, a gente saber onde está mais barato, já a gente pesquisa e agiliza a nossa vida.